Temos alguns trabalhos pro meu pai, meu pai trabalhou mais de 25 anos num festival de parentesco. Ele passou mais de 14 anos no Garantido, alguns trabalhos no Boi Caprichoso, ele trabalhou no Caprichoso também. E foi desse amor dele por essa festa e por essa cultura que nasceu o apelido Considerado? Sim. Por que que era Júnior Considerado? Ele trabalhando dentro do galpão e aí ele começava a chamar todo mundo, meu Considerado, meu Considerado. E aí ele começou a ser conhecido como Júnior de Souza, o Considerado. Dificilmente você vai ver uma foto dele sem esse crucifixo, assim. E eu lembro que esse crucifixo tinha ficado. Aí eu falei pra ele que era... Que era pra ele aguentar porque eu tava levando, né, o crucifixo. Eu sei que tem os barracões aqui próximos. Queria saber se você pode levar a gente pra conhecer um pouquinho de perto. Posso levar. Já vai ser gratuito. Ai meu Deus, então me falaram que eu vou ser garanchoso. Até resolver minha vida. Você não pode me comprometer não, Rinaldo. Aí, Tabata, aqui é onde fica a multidão toda. Aqui tem um peso muito forte pra gente porque foi onde meu pai começou a carreira dele profissional mesmo, dentro do festival. E meu pai, ele usou a experiência dele, que ele é filho de mecânica.